Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje eu vou demonstrar pra você, né, um dos dois vídeos de hoje, a qual agora vai ser a questão da compra da caixa lá no Clash of Cards, né, como você compra a caixa hoje no dia 27, uma pré-venda de caixa, certo, que funciona pra quem conseguiu entrar nos ICO, ICO 1, 2 ou 3, beleza? Beleza? Então, esse vídeo é pra explicar pra você o site correto que você precisa entrar pra poder comprar a caixa e quais são os benefícios de quem comprar a caixa no dia de hoje, né, do que deixar pra comprar amanhã, beleza? Então, antes disso, o canal nosso é sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimentos, também sobre jogos NFT, onde o principal intuito é trazer vídeo diário para ajudar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro. Para isso, peço pra você se inscrever no canal, ative o sininho aí pra receber notificação enquanto sair vídeo novo. Já dê like no vídeo pra fortalecer e sempre lembrando que aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, tem um e-book 500 formas pra ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dê uma conferida se fizer sentido pra você. Então, vamos à tela do computador. O site oficial aqui pra comprar essa box no dia 27, né, pra quem parte, pode usar SEO 1, 2 ou 3, é esse site aqui, tá? Que é boxboxes.clashoffcard.io.com.br, hashtag, barra, Mr. Box, tá? Vou deixar esse link na descrição. Só vai funcionar no dia de hoje, dia 27, até 11 horas e 59 minutos, beleza? Como é que funciona? Logando aí o site, você vem aqui pra baixo, conecte a carteira, né? Qual carteira vai conectar? Vou conectar a Phantom, né? A carteira que eu utilizo. Aqui vai pedir, né, ó, o estilite, box, clashes, ver a atividade, vou ligar, vou ativar a carteira. Aqui tá uma parte da minha carteira, demonstrativo. Aqui tá a questão de eu poder comprar, então, a box. Cada box custa mil clashes, certo? Lembrando que você só vai conseguir abrir amanhã, dia 28, às 10 horas da manhã, o carrinho. Você apenas consegue comprar a box hoje, né? Então, eu vou comprar a box. Deixa eu abrir a Phantom aqui. Esperar abrir um pouco. Ó, tem 29 mil, em 959 clashes, eu vou comprar 25 caixas, tá? Eu vou comprar 25 caixas. O restante eu vou deixar na conta, certo? Então, vamos lá. Vou comprar aqui uma, aqui eu consigo colocar a quantidade, ó. Eu tenho que comprar em 5 em 5. Deixa eu ver o que que eles estão falando aqui. Por favor, insira seu e-mail por motivo de segurança. Ah, e sua escolha de moeda pra pagamento. Ok. Vou botar aqui Clash. Confirmar. Ah, que tá mostrando, então, 5 box. 5 mil, pagamento em coin, Clash. Confirmar pagamento. Vai aparecer aqui a notificação pra confirmar, né? Provar a transação. Deixa carregar. Deixar carregar, tá aqui. Então, vai diminuir 5 mil Clash, 5 caixas. Vou pagar essa taxa ridícula, né? Muito baixa, na rede celular. Vou aprovar. E vai fazer a compra das 5 box, beleza? Então, eu vou comprar 25 box. Porém, eu não vou fazer as 25 aqui no vídeo, tá? Acabei de mostrar 5. Vamos ver se vai ser aprovado, né? Provavelmente sim. Daí, eu vou deixar o vídeo um pouco mais curto. Por quê? Porque vai ter um outro vídeo sobre o Clash of Cars. À tardinha, então, daqui 4, 5 horas depois desse vídeo. Onde eu vou demonstrar pra você como é que você compra e vende Clash of Cars, né? Por quê? Porque ele é na Rede Solana, ó. Deu aprovado, então, ok. Como ele é da Rede Solana, ele utiliza uma outra plataforma. Tanto pra compra, como pra venda do token, né? Então, eu vou fazer um vídeo exclusivo mostrando pra vocês de a tardinha, né? Então, daqui 4, 5 horas depois desse vídeo. Então, esse vídeo eu vou encerrando por aqui pra ele não ficar tão longo, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Peço pra você dar um like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Vai entrar aí ou não, né? Lembrando que quem compra a box no dia de hoje, né? Por conta que já tinha os tokens no SEO, ganha o KickRace gratuito por 30 dias e tem possibilidade maior de conseguir um lendário. Se conseguir abrir um lendário dentro dessas caixas, você vai conseguir ter um lendário fundador, né? Por conta do dia de hoje. E aí, lendário fundador vai valer provavelmente 50% ou o dobro do valor de um lendário normal, né? Então, tem esse detalhe. Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço pra você. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like e comente logo aí embaixo. Ok? Até o próximo vídeo.